Fala aí galera, Hayashi aqui usando para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre uma compra de empresas, pois é, a gente falou semana passada sobre a Microsoft comprando a Activision pela bagatela de quase 70 bilhões de dólares e nessa semana, mais precisamente hoje, a Sony anunciou que também está adquirindo no caso um estúdio de games, um muito famoso aliás, que é a Bungie. Então eu quero comentar um pouco sobre isso com vocês, explicar as implicações que isso pode acabar gerando, por mais que isso não tenha muito a ver com o COD em si, acaba sendo uma compra bastante impactante dentro da indústria e que muitos inclusive estão vendo como uma resposta da Sony para a Microsoft, dada essa compra da semana passada, a gente inclusive já vai falar um pouco mais sobre isso. Para você que não conhece a Bungie, ela é nada mais nada menos do que a criadora de Halo, né? Ela ficou famosa por conta disso e a gente sabe que Halo é provavelmente a principal franquia exclusiva do Xbox e é extremamente responsável pelo Xbox ter dado certo lá atrás, né? No primeiro Xbox de todo e depois principalmente no Xbox 360, Halo foi a principal força do console e foi o que conseguiu manter a Microsoft dentro do mercado de games e chegar onde ela chegou hoje. A Bungie já não trabalha mais com Halo há muitos anos, né? O último Halo que eles lançaram, se eu não estou enganado, foi o Halo Reach em 2010. Então depois disso eles deixaram de lado a Microsoft, né? Se separaram, foram adquiridos pela Activision e fizeram o Destiny 1 e o Destiny 2 ainda sob as asas da Activision. E aí mais recentemente, se eu não me engano em 2019, 2018, não me lembro agora, acho que foi 2019, eles encerraram o contrato com a Activision e passaram a ser uma empresa independente, né? Então eles continuavam cuidando do Destiny, Destiny passou a ser uma marca só da Bungie mesmo e eles independentemente agora podiam tomar conta do projeto e até iniciar um próximo game caso eles quisessem. E aí veio agora a Sony e por um valor de 3.6 bilhões de dólares adquiriu a Bungie como agora um dos seus estúdios, né? Então uma diferença importante de se explicar entre a compra dessa semana e a compra da semana passada da Microsoft é que a Microsoft comprou a Activision que é uma publisher, né? E que tem vários estúdios, então por isso que a diferença de valor é tão gigantesca. A Bungie é só mais um estúdio, como é, por exemplo, a Treyarch, como é a Infinity Ward, como é, sei lá, a Naughty Dog, coisas assim, sabe? Então é por isso que, claro, existe uma diferença de valor gigantesca, mas não deixa de ser uma compra muito importante, né? E aí é claro que as principais dúvidas que começam a surgir são dúvidas muito semelhantes à da compra da semana passada, que é os jogos da Bungie agora, não só os que existem, mas os que vão sair provavelmente no futuro, vão ser exclusivos do PlayStation, vão ser exclusivos da Sony. E pelo andar da carruagem, pelas declarações que a gente já teve tanto de Bungie quanto de representantes da Sony, a resposta é não. A própria Bungie deixou bem claro no anúncio deles que eles continuam controlando o seu próprio destino, digamos assim, né? Já fazendo um trocadilho com o game Destiny, dizendo que ele vai continuar multiplataforma, que eles vão poder continuar alcançando todos os jogadores, independentemente de onde eles joguem. Que a principal mudança que essa compra vai trazer a curto prazo, que vai dar pra ser notada, é o aumento de pessoal pra, enfim, trabalhar nos jogos, né? Então eles vão conseguir contratar mais gente, ter mais mão de obra, enfim, vão ter um suporte financeiro melhor pra conseguir desenvolver os seus games, não só os que já existem, como, claro, os que certamente já estão sendo trabalhados pro futuro. A Sony disse que a Bungie vai atuar como uma subsidiária independente, podendo ainda lançar jogos multiplataformas, né? Então ela não é pra ser aquele estúdio que a gente chama de first party, né? Que lança jogos exclusivos. Como, por exemplo, a Guerrilla agora que vai lançar o Horizon, a Naughty Dog do The Last of Us, do Uncharted, enfim, né? Então a Bungie vem mais pra ser uma, claro, uma empresa da Sony, mas que vai trabalhar mais com esses jogos, imagino eu, chamados de live service, né? Que são jogos lançados pra durar anos e anos e serem constantemente atualizados, totalmente focados no online, como é o exemplo do Destiny. É muito provável que a gente passe a ver mais, digamos que, vantagens por jogar num Playstation, Que aí podem ir desde itens cosméticos até algumas pequenas vantagens de gameplay aqui ou ali, mas os jogos em si da Bungie devem ficar disponíveis também no Xbox, também no PC, mesmo os lançados daqui um tempo. Pelo menos essa é a expectativa, né? Esse é o cenário que está sendo pintado aí pra comunidade. O Jim Ryan, que é o presidente e CEO atualmente da Sony, deu uma declaração pro site Games Industry, falando o seguinte, né? Abre aspas, filosoficamente, não é sobre puxar mais coisas pro mundo do Playstation, é sobre construir grandes e maravilhosos novos mundos juntos, né? Fecha aspas. Então, também fazendo uma alusão aí de que eles não estão comprando a Bungie pra trazer mais exclusivos pra marca, eles estão na verdade comprando eles pra permitir que eles criem jogos melhores e que, claro, esses jogos possam estar a cargo da Sony no fundo. Eu imagino que a gente vai ver cada vez mais essas compras acontecendo pra essas empresas tentarem fortalecer cada vez mais os seus serviços de streaming do futuro, né? Então, a Microsoft tem já o Game Pass e ele já é muito forte. A Sony tá correndo atrás, vai precisar correr muito atrás, mas é inevitável que eles cheguem em um serviço de streaming pra sua plataforma e quanto mais empresas eles estiverem sob cargo deles, né? Mais empresas subsidiárias, melhor vai ser esse serviço de streaming, mais jogos eles vão ter lá pra oferecer. E aí, sobre a questão disso ser uma compra resposta à compra da Activision, né? Por parte da Microsoft, foi informado que essa compra já tava em andamento há uns 5 meses, aproximadamente. Então, não é de agora, não foi uma coisa feita de uma hora pra outra, até porque uma transação desse tamanho não é feita de uma hora pra outra. Então, teoricamente, as conversas pra se comprar a Bungie começaram antes das conversas pra se comprar a Activision, né? Porque, pelo que foi reportado anteriormente, eles começaram a conversar sobre comprar a Activision lá pra novembro, né? Do ano passado. Então, aparentemente, uma compra não necessariamente motivou a outra. Porém, eu imagino que o timing do anúncio, sim, foi diretamente impactado pela compra da Activision, né? Talvez, se a Microsoft não tivesse anunciado isso semana passada, a Sony ainda poderia segurar um pouco mais essa informação, poderia ter deixado pra mais pra frente, feito de uma forma mais estratégica, não sei. Mas eles provavelmente resolveram anunciar já nessa semana por conta disso. E o Jim Ryan falou que mais compras, mais aquisições estão por vir num futuro não muito distante, né? Então, a Sony ainda tem mais coisa pra anunciar. Vão ter mais estúdios, provavelmente, sendo comprados pela empresa. Então, isso, de novo, reforço o que eu falei aqui agora. Eu imagino que a gente vai começar a ter uma corrida por ter o maior número possível de estúdios pra poder oferecer o maior número possível de games nos seus serviços de assinaturas, certo? E, por fim, eu queria citar que a Sony que a gente tá vendo é uma Sony cada vez mais diferente, né? Porque a Sony sempre foi vista e sempre atuou da forma de que era aquela empresa que, cara, tudo é exclusividade, isso funciona pra gente, é uma grande vantagem do PlayStation, uma das principais, pelo menos, é ter grandes exclusivos, grandes nomes de peso. E a gente tem visto cada vez mais isso mudar um pouco, né? Claro, muito por conta de como a indústria tem atuado, a Microsoft tem grande impacto nisso. Mas não só agora eles acabaram de comprar uma grande desenvolvedora e estão falando que os seus jogos não vão ser exclusivos, como também a própria Sony já tem lançado alguns dos seus principais exclusivos no PC, né? Eles não chegaram ao ponto, claro, de lançar nada pro Xbox, mas God of War saiu agora esse mês no PC. Horizon também saiu recentemente no PC, né? O primeiro de todos. E claro que isso é uma ótima estratégia pra atrair novas pessoas pra essas franquias, né? Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de jogar esses games vão poder jogar e talvez comprar um PlayStation pra jogar as sequências. Show de bola. Mas, de novo, já é uma evolução, já é uma mudança do que a gente via daquela Sony super fechada, super focada em deixar tudo que é possível dentro do seu console pra fazer as pessoas terem que comprar pra aí sim experienciar o que seus estúdios first party criam. Então cada vez mais a gente tá vendo uma mudança nisso que no final das contas é bom pra todo mundo, imagino eu. Então, enfim, esse era o vídeo de hoje pra falar sobre esse assunto. Novamente, não tem tanto a ver... Na verdade, não tem nada a ver com o COD de forma direta, né? Mas eu acho que é um assunto relevante aí que bate totalmente com a notícia da semana passada, então fazia sentido eu trazer pra vocês. Comentem aí abaixo aí o que vocês acharam a respeito. Quais outras empresas vocês acham que a Sony pode acabar comprando? E eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fim com Deus e até ao mais.